Decorreu no passado fim de semana o Trial Urbano de Esposende, no qual Diogo Vieira se sagrou campeão nacional de Trial Indoor, em 2013, revalidando o título conquistado em 2011. O largo Rodrigo Sampaio, no centro da cidade de Esposende, encheu-se para assistir à derradeira prova do Campeonato Nacional de Trial Indoor, 2013, da Federação de Motociclismo de Portugal, organizada conjuntamente pelo Motoclube do Porto e a Câmara Municipal de Esposende. O jovem piloto de Vila Nova de Gaia manteve-se imperdoável ao longo de toda a prova, enquanto o grande rival, o campeão em título, Pedro Sousa, fracassou numa única zona, não conseguindo recuperar até ao final. Apesar de ter sido obrigado a abandonar a prova, em virtude de um problema físico, Felipe Paiva garantiu ainda assim o terceiro lugar do Campeonato Nacional. A luta pelo terceiro lugar do pódio, no Trial Urbano de Esposende, passou assim a ser disputada entre os irmãos Nuno e Leandro Castro, tendo o Nuno Castro levado a melhor. No final desta prova, a BSTV esteve à conversa com os intervenientes. Primeiro, a conversa foi com Pedro Sousa, que entrou para esta derradeira prova com o título de Campeão Nacional, mas que um único erro o fez passar o testemunho. O piloto que lançou muitas críticas à Federação e confidenciou à BSTV a sua desistência da modalidade. Não correram bem, já tinha que ser assim, infelizmente é a última prova que eu faço de indoor, vou sair da modalidade. Mas pronto, gostei na mesma, fiquei em segundo lugar, mas gostei da minha prova, tive o ousado de não conseguir subir aquele obstáculo, mas estou contente na mesma. Qual é o balanço que faz destes anos em prova? Gostei muito das minhas épocas todas, desde que eu entrei no Trial. A primeira prova que eu fiz no Trial ganhei, fiquei em primeiro. Já ganhei, já fui quatro vezes campeão nacional. Neste momento não me sinto satisfeito com o retorno da Federação, não somos todos iguais para a Federação. Eu vou sair da modalidade, gosto muito do Trial, sou o piloto que mais divulga modalidades, sem dúvida, faço muitos espetáculos no Trial. Vou continuar a exercer a modalidade, a mostrar às pessoas que é o que eu gosto, mas fora da competição. Sai então contradiado com a Federação, é esse o motivo da sua saída? Sim, neste campeonato, decidiu-se um campeonato com três provas, nunca vi-se no outro lado e no outro desporto qualquer. No campeonato de Autodore houveram quatro provas, ganhei três, há mais duas, vamos ver. Tenho treinado muito no Autodore, penso que vou conseguir ser campeão nacional a nível de Autodore e a partir daí deixo a competição e faço só espetáculos. Acha que faltam pilotos para este tipo de triais? Muito, e as culpas disso de não haver pilotos eu levo para a Federação, para quem está a levar a modalidade para a frente, não trabalha correto. A Federação tem motos para oferecer, tem motos para emprestar, não se faz estágio, não se faz treinos. E eu próprio já me disponibilizei para vir um fim de semana ao Porto, outra Braga, ou onde fosse, para ensinar o que sei. Fácil que estou, não escondo nada de ninguém, tenho que partir da Federação, nunca partiu nada, não vou pagar eu as locações para ensinar. A Federação não anda com isso para a frente, a modalidade vai morrer, trial. Mas esta gente toda aqui diz o contrário, as pessoas aderem massa a este tipo de atividades, é mesmo o erro da Federação. Excelente, e eu se estivesse à frente da Federação, para a semana, daqui a duas semanas, com a Câmara, com as pessoas, mexia-me, tentava mexer, para houver um estágio, emprestar uma moto, num espaço fechado, deixar os miúdos dar uma volta na moto, experimentar, para termos pilotos, senão não vamos conseguir que a modalidade vá para a frente. Quem estava naturalmente satisfeito era Diogo Vieira, que se segurou campeão nacional de trial em Douro, 2013, revalidando o título conquistado em 2011. Também o agora campeão nacional falou à reportagem da BSTV. Sim, estou muito satisfeito, tenho trabalhado muito este ano para conseguir ser campeão e finalmente consegui, estou muito feliz. Foi na verdadeira prova, gostou muito? Gostou, tinha feito um erro na última prova e estava um bocado nervoso nesta prova, pois quem ganhasse era campeão, mas correu tudo bem. Já a pensar na próxima época? Sim, tenho que começar a trabalhar, ainda faltam algumas corridas do outdoor, vou tentar ser campeão lá, e a pensar na próxima época e no Trial das Nações. A seleção também continua a ser um objetivo? Sim, continua e temos que melhorar um bocado a nossa classificação internacionalmente, mas estou confiando que vamos conseguir. Acha que o Trial está em alta para Portugal? Está a começar a ficar, está a começar a subir o nível, as provas têm cada vez mais pessoas, estou a gostar do que estou a ver. Isto publicou aqui, também é isso mesmo, é que isto está cada vez com mais público, pois isto é muito importante, dar a conhecer a modalidade, pois não é uma modalidade muito conhecida, mas estas provas na cidade ajudam muito. A organização deste evento esteve a cargo do Motoclube do Porto e um dos responsáveis, Inés de Borchado, falou-nos da competição e de que mais esta aposta ganha, em termos de organização pelo Motoclube. Conseguimos trazer para aqui um duelo muito interessante, decidiu-se aqui um campeão nacional, é ótimo, é um privilégio para as cidades de Fazenda e para nós do Motoclube do Porto também. O Trial está em alta por Portugal, vês-se aqui por este público. O Trial é uma modalidade que dá muito espetáculo, é uma modalidade bonita, que é praticada por homens e por senhoras, por todos os escalões etários, é uma modalidade muito amiga do ambiente, as motos não são barulhentas, não é perigoso, os pilotos praticam-no de capacete aberto, de maneira que é uma modalidade que o Motoclube do Porto gosta muito. Esta prova foi patrocinada pela autarquia, sem a ajuda deles não era possível. Claro, claro. A Câmara Municipal de Fazenda colocou-nos os obstáculos, os técnicos, os transportes, isso significa muita verba, muitas despesas, e se não fosse a Câmara de Fazenda não conseguimos, como é claro. Termina aqui o Campeonato Nacional, quais são os próximos eventos? O Campeonato de Trial Alto Dor continua, e o Motoclube do Porto até terá mais uma palavra a dizer, porque iremos organizar uma prova no Porto em Outubro, na Quinta da Bonjoia. Aproveitamos em nome do Motoclube do Porto para dar uma palavra a um grande piloto espalzendense, a dar os parabéns a Paulo Gonçalves, que hoje se sagrou o vencedor do Rally dos Tortões, que é a segunda prova mais importante do Campeonato do Mundo de Rallys, e que assim fica um pequeno passo de ser campeão do mundo. A autarquia local foi o parceiro principal do evento e o vereador do desporto. Estava naturalmente satisfeito com o evento, que é sem dúvida uma mais-valia para o Conselho e para a cidade de Esposenda. Nós já não realizávamos uma prova de trial, julgo que há três anos, fazíamos trial bike. A primeira vez que fizemos trial em motos foi de facto este ano, foi uma aposta. Aceitámos o desafio do Motoclube do Porto e de um amigo, que é o Ernesto, para fazer a prova em Esposenda, é um esposendense. Nós aceitámos e julgo que foi uma aposta ganha pela envolvência, pela grande quantidade de público, pela animação que isto trouxe também aqui à cidade. Com certeza também ajudou a economia local a movimentar aqui estas centenas ou milhares de pessoas que aqui estiveram, com toda a certeza, puderam consumir aqui no comércio, que é isso que nos interessa também. Portanto, acho que foi uma aposta ganha e esperemos que haja condições para continuar no futuro. É prova com um orçamento relativamente baixo, certamente se faz muito. Sim, é verdade, é uma prova com um orçamento baixo, vivemos também da colaboração e do apoio de algumas empresas que nos ajudam e nos emprestam muito material para fazer estes obstáculos. E, de qualquer forma, é assim, independentemente dos investimentos e dos valores dos investimentos, importa criar animação, trazer gente a Esposente. Acho que é isso que Esposente precisa, é que se fale do nome, que as pessoas venham e vejam e verifiquem as nossas excelentes condições para acolher. E, portanto, quando assim é, os investimentos são sempre ganhos e as apostas são sempre ganhos. O seu notarial de Esposente vai acontecer? Espero bem que sim. Eu não me posso comprometer com nada disso porque em setembro há eleições e, portanto, as coisas podem se alterar. De qualquer forma, eu espero bem que sim. Espero bem que aquilo que foi começado ao longo deste mandato e outras situações que já vinham de trás, que são apostas ganhas, possam continuar, porque só assim é que os eventos crescem. É nascendo, a gente tem que os alimentar e o tempo e os anos e a experiência acumulada vai fazendo crescer e daqui a alguns anos tenho a certeza que algumas coisas que agora foram iniciadas serão, com toda a certeza, grandes sucessos, mesmo ao nível nacional. Após esta derradeira prova, a classificação final do Campeonato Nacional Trial Indoor ficou sem ordenada. Em quarto lugar ficou, então, Nuno Castro. Terceiro, e apesar de não ter terminado esta prova, ficou Filipe Paiva. O segundo classificado, Pedro Sousa, e agora o Campeão Nacional, é agora o Diogo Vieira. O ambiente no Largo Rodrigo Sampaio esteve sempre ao rubro, repleto de público, para assistir aos voos e manobras usadas nos melhores pilotos nacionais de Trial na prova, em que os obstáculos são os mais difíceis, precisamente por ser uma jornada decisiva para a atribuição do título. Pode ver agora os melhores momentos desta prova, aqui na BSTB. Baby, pack a bag, and get ready for the bag of the car, you won't regret it, though the traffic's packed. It's moving steady, or somebody out of the jam, out of the city. Two, three, four, dance, more dances, okay. Two, three, four, nine, more nights, it's alright. Moon, beans, stars, shine, sunshine, it's alright. Baby, this car can take us right to a place where the moon shines, surprise stars, shine, it ain't far just to lead the ride, we'll take a stand a moment, throw you back in the back. Baby, this car can take us right to a place where the moon shines, surprise stars, shine, it ain't far just to lead the ride, we'll take a stand a moment, throw you back in the back of the car. Stress down for a while, stand by on the countryside, take some time off, alright, let's ride, you and I. Two, three, four, dance, more dances, okay. Two, three, four, nine, more nights, it's alright. Moon, beans, stars, shine, sunshine, it's alright. Baby, this car can take us right to a place where the moon shines, surprise stars, shine, it ain't far just to lead the ride, we'll take a stand a moment, throw you back in the back. Baby, this car can take us right to a place where the moon shines, surprise stars, shine, it ain't far just to lead the ride, we'll take a stand a moment, throw you back in the back of the car. I want to be there with you, you know what I want to do, we can play with sunshine, jump in the water, and even want to be cool down, and in the nighttime, the stars will be all around. Two, three, four, dance, more dances, okay. Two, three, four, nine, more nights than four nights. Moon, beans, stars, shine, sunshine, it's alright. Baby, this car can take us right to a place where the moon shines, surprise stars, shine, it ain't far just to lead the ride, we'll take a stand a moment, throw you back in the back. Baby, this car can take us right to a place where the moon shines, surprise stars, shine, it ain't far just to lead the ride, we'll take a stand a moment, throw you back in the back of the car. This car can take us right to a place where the moon shines, surprise stars, shine, it ain't far just to lead the ride, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving. Sheik the stress away. I wasn't looking for nobody. When you look my way, possible candidate, yeah Who knew that you'd be up in here looking like you do You're making staying over here impossible Baby, I'ma say your aura is incredible If you don't have to go, don't Do you know what you started? I just came here to party But now we're rocking on the dance floor At tonight, your hands are on my waist Just let the music play We're hand in hand, just to trust and now we're face to face I wanna take you away Let the tape into the music DJ let it play I just can't refuse it Like the way you do Just keep on rocking to it Please don't stop the, please don't stop the music I wanna take you away Let the tape into the music DJ let it play I just can't refuse it Like the way you do this Keep on rocking to it Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music Baby, are you ready? Cause it's getting close Don't you feel the passion ready to explode What goes on between us? No one has to know This is a private show Do you know what you started? I just came here to party But now we're rocking on the dance floor Acting naughty Your hands are on my waist Just let the music play We're hand in hand, just to trust and now we're face to face I wanna take you away I wanna take you away Let the tape into the music DJ let it play I just can't refuse it Like the way you do this Keep on rocking to it Please don't stop the, please don't stop the music I wanna take you away Let the tape into the music DJ let it play I just can't refuse it Like the way you do this Keep on rocking to it Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music 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 I wanna take you away Let the tape into the music DJ let it play I just can't refuse it Like the way you do this Keep on rocking to it Please don't stop the music Please don't stop the music I wanna take you away Let the tape into the music DJ let it play I just can't refuse it Like the way you do this Keep on rocking to it Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music Please don't stop the music Música 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 E aí